Opa, e aí? Bora lá continuar mais um episódio aqui de Star Wars Battlefront 2, né? Continuar aqui com... Como que é o nome desse cara? Não mostra o nome dele aqui, não? Esqueci, não lembro o nome desse doidão aqui, mas ele tá com esse carinha aqui, ó, do Megamente. Bora. Paramos daqui no último episódio, né? Ô, louco. Que loucura, a galera, ele gira quase pra caramba, né? Primográfico, olha aí. Olha o mira dele. As demandas do Império superaram o seu suplemento. O Almirante Mursal ordenou que a proteção seja dobrada imediatamente. Essas armas são vitais para os nossos planos no limite ocidental. Quem não estiver na linha de montagem, vai patrulhar a área. Nossa presença deve continuar despercebida. Agora, voquem ao trabalho. Aqui vamos nós! Aqui não tem vez nu, filho. A gente tem fumaça, eles não podem ver através dela. Fumaça deles, senhor general. Já tá aqui a fumaça, velho. Tem que esperar. Vem, vem, me segue. Ah, não é você que devia me seguir. Essa missão ainda é do esquadrão, velho. E eu ainda sou um general. Certo, seguindo você. Caralho, gostei da... da mira dele. Caralho, essa mira dele é da hora demais, meu. Olha essa linha de montagem antiga. O Império a usava para montar a TNTs. Está quebrado. Não podemos entrar. Se iniciarmos a linha de montagem, ela nos levará pra dentro. Aqui, suba nessa cabine. Bora. É, você pode sair daí. Sua capa está na minha frente. Eu sei. Você não tem senso de espaço pessoal. Mas eu tenho um ótimo senso de estilo. Estilo, né? Está vendo isso? Essa instalação não está abandonada. Eles estão em produção total. Ok, então vamos roubar as armas e desativar a fábrica. Parece fácil. Foi isso que você disse sobre resgatar Han Solo do Palácio do Jato. Nós vamos conseguir, como sempre. Nada acontece conforme o plano quando você está procurando. Ali. É o terminal central. Podemos desligar a energia da fábrica a partir dele. Só precisamos passar por todos aqueles estrangeiros. Vamos lá. Eu e você em ação de novo. Vai dizer que não sente falta disso. Eu realmente não sinto falta disso. Vamos descer aqui. Sorte é nossa. E aí, mano? Vocês foram fechados aí, pô? Ok. Vamos para o terminal central e desligamos a energia. Quando eu atirar, você sabe o que fazer. Limpe a área. Uma equipe de ataque, você disse. Cuidado. 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 Fácil. Vai se fumar porque ele não vê a gente. Pula aqui, Fih! Cadê o francotirador? Cadê? Tá ali? Olha lá. Toma, otário. Quem é que eu quero tirar daqui sou eu, Fih! Nossa! Caraca! O cara pega essa vida, velho, episódio passado, vídeo passado não. Ei, não estamos mortos. Oi, que treta, hein? Vamos achar o terminal e desativar esse... Né, aqui? Aqui. Você sabe o que está fazendo, né? É claro. Mando. Acesso não autorizado. Confinamento de segurança iniciado. Legal. Achei que fosse um botão normal. Ok, plano novo. Esse lugar funciona com lava, certo? Sim. Por quê? O que você vai fazer? Improvisar. Só encontre um veículo para nos tirar daqui. Contanto que fique bem longe de você. Deixa eu te fazer uma coisa aqui. Parece que quando eu assisti o vídeo, eu achei minha voz um pouquinho baixa. Aumentar só um pouquinho aqui. Tá bom assim? Aí. Novo plano de siga a energia. Inimigo é do salto. Vai sair. E aí? 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 direcção corre não, ele está fechado opa, dá cara filho mania velho, eu tiver que carregar bora isso prejudica pra caramba sistema de lava a 100% sistema de boa funcionando monitorem a estabilidade para evitar transbordamentos catastróficos humm essas bombas de lava podem vir a cara você vai fazer a fila fi ai caramba, eu não apertei certo cara que da hora velho os caras vindo em fila vai retiro pra caramba seria ótimo se não nos matasse humm agora vamos ver o que isso faz bomba de lava operando a 200% transbordamento iminente o que? não não cara, e ai nossa o que aconteceu? 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 não não eu vou sair daqui como? o que aconteceu? eu saio daqui com um Aonde tem inimigo, se tem inimigo é a saída. Corre, bichinho. Ai, saco. Não! Ai, cara, não tá faltando uma ponte ali, ó. Que saco. Tá bom, primeira morte tá valendo. Ah, nossa. Se eu posicionar o andador corretamente, vou conseguir afavessar. E quanto faço isso? É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Cadê, cadê, cadê? É ali, 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 ali. Vamos, 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 vamos. Mas não tinha prestação aqui. Hum, não funcionou. Talvez seja esse botão. Qual botão, velho? Aperte alguns botões. Ah, voltou pra cá de novo. Vai, 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 vai. Ah, eu não tenho tempo pra isso. Bora, cara, vai. Vai. Pronto. Papai, esse cara é doidão, velho. De onde é que? Olha, estou correndo outro risco enorme. Friv, eu podia beijar você. Ué, tá aqui. Bora. Com licença, eu dirijo. Ah, não, velho. Quero dirigir, não. Isso vai ser divertido. Vá para aquela nave. Vamos para o terreno mais alto. Ah, o que eu faço? Chame a Aiden e diga a ela que estamos prontos. Com prazer. Aiden, está na hora. Ótimo. Quantas armas vamos pegar? Ah, zero. Acho que derretemos todas elas. Então, qual é a nossa carga? Um duro desesperado e um homem ridículo usando uma carga. Eu fui bem clara sobre os parâmetros da função. Aiden? Aiden, você ainda está aí? Eu a perdi. O que foi aquilo? Esse foi o som do meu plano funcionando perfeitamente. Bora, 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 bora. Nossa, maquininha lenta, hein? O vulcão vai entrar em inupção, não é? Não, não me conte. Ah, quer onde o cão, velho? Vamos, 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 vamos. Nossa, o tanto! Bora, 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 bora. Acho que é aqui. Espero que seja aqui, né? Não tem outro lugar pra ir? A menos que esse andador possa voar. O que? Estamos sem opção. Ah, que merda. Ah, mas é aqui mesmo. Vai vir alguém pra salvar vocês, pode ficar de bobo. Se eu morrer aqui, me consola que você também vai. Ah, gentileza sua. Um parcero maluco desse daí, filho. Destruir aquela fábrica foi mais relevante do que pensávamos. O almirante Akbar está reunindo as naves da República de Jakub. A frota imperial está lá, excedo pelo equipamento que eles teriam recebido de Solost. Solost. Eu espero que meu pai esteja lá também. Mas capturá-lo já não é uma prioridade. Essa batalha pode acabar com a guerra. Vamos, faremos o que pudermos pra ajudar. Bora. O outro deles, esse freio deles, eles vêm assim mó rapidão. Daqui a pouco eles param do nada. Vamos jogar de nave de novo. Carabast. Estou captando pedidos de socorro. São muitos deles. Del, a Corvus é sua. Cubra o céu. Freve e eu vamos ajudar no Sol. Espere um pouco. Aiden. Não deixe de voltar. Certifique-se que eu tenho uma nave pra voltar. Que roia. Ei, Sheriff, espero que você sobreviva a essa missão extremamente perigosa. Obrigado, Del. A sua amizade realmente é tudo pra mim. Como que eu te digo? Alter, onde podemos ajudar? Zorou um pio, né? Oh. Não foi um início inspirador. Ei. Ainda estamos vivos. Terra, onde podemos ajudar? Tem dois sinalizadores de emergência perto de você Vamos checá-los Vamos, vamos Foque a missão Mas quem tiver no caminho A gente manda a bala Nossa, tá muito longe E parece que a nave tá molhenta Opa Olha o zigue-zague Del, estamos nos aproximando de um sinalizador Abre um canal Sim, senhor Aqui é o campeão Lintzen Nossa nave caiu e os andadores imperiais estão massacrando os sobreviventes Precisamos de evacuação agora Nossa nave caindo lá Atenção, naves inimigas se aproximam Limpe o céu, bora limpar Caça está a caminho Vamos acabar com eles Bombaram Minha infonia é você, filho Aí se foi Botário Meu, isso me enche de minha cabeça conforme a câmera Pouse a sua nave, bora Ainda bem que posa sozinho Inferno, aqueles ATFs estão se aproximando do local da queda Continuem dando cobertura, capitão Vamos pousar na sua posição Obrigado, comandante Fomos derrubados a caminho de Carbon Ridge Vamos buscar vocês Bora Bora, chefe Não podemos sair até que os andadores sejam destruídos Então precisamos de um disparo orbital Onde está seu macrobinóvel? Quando recuamos para cá O macrobinóculo ficou para trás Treve e eu vamos pegá-lo Fique aqui e tenha cobertura Pode nem ser quem é aliado aqui ou quem não é Interagir Deixa aí Encontrei eles Treve, faça contato com a frota Aqui é o Esquadrão Inferno Para o comando Starhawk Precisamos de um disparo orbital Aqui é o comando da Starhawk Inferno, orbital autorizado Marquem o alvo e abriremos fogo Barragem orbital Barragem orbital, aqui Eu não entendi aquela arma Na moral, não entendi Na moral, não entendi Aqui vai né, te sai o outro Aqui é o Esquadrão Inferno Para o comando Starhawk Precisamos de um disparo orbital Aqui é o comando da Starhawk Inferno, orbital autorizado Marquem o alvo e abriremos fogo Ah, não entendi Como é que... Destruiu? 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 Marcou. Boa. Os andadores estão perto demais. Tô fazendo o que eu posso, fi. Boa. Destrua aquele ali, ó. Confirmado. A C.A.T. destruído. Ah, que ótimo. Os reforços do inimigo chegaram. Esse qualquer coisa está perto demais, gente. Atiremos aqui. Segundo a C.A.T. foi abatido. Comandante, fizemos o que podíamos. A unidade Starhawk vai avançar. A C.A.T. A C.A.T. O que foi? Eu ainda vou para debaixo da máquina, né? Ô cara burro. Eu não consegui mais usar aquela outra arma Pra destruir aquele bichinho ali Que saco Eu tenho que fazer tudo de novo? Não Bora Bora gente, reagrupar Meu gráfico desse jogo é bonito demais Nem os novos jogos foram estreados Ah, estreado ainda não Teve a demo Playstation 5, eu tô com os gráficos melhor Vocês estão atirando em quem? Ainda com o nosso comandante Nossa Eu achei essa nave aqui Olá Capitão Lincey, seja bem-vindo agora Defenda o ponto Trip, ajude a levar os nossos amigos para cortes Entendido, vamos todo mundo Bora, bora, bora Saiam daqui Caramba Caramba Obrigado comandante A disposição Capitão Boa sorte Riff, vamos matar as naves Caramba, o cheiro de água sanitária É gritando o pescoço Achou que aquilo foi a melhor coisa que eu já vi Parece até que você tá se divertindo Eu jamais falei Ah 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 Você é louco? Eu tô mandando essas naves Daí Aqui é a Starhawk Unity Deve ser denorado pra caramba Não tem como passar pela frota deles Ainda não Precisamos de mais suporte Tem alguém me ouvindo? Aqui é a Starhawk Unity Parece agitado lá em cima. Numa luta dessas, é cada um por si. É melhor nos concentrarmos no destaque em baixo. Então, o que vai acontecer se encontrarmos no seu quarto? Seguimos o passo dele por tanto tempo. Meu, a Nab só quer ficar desse jeito. Eu sei o que aconteceria se o encontrássemos agora. Temos que nos concentrar. Ele não é a nossa missão. Esquadrão Fantasma se aproximando das defesas terrestres do Império. A gente tem umas noves aqui só para fazer uma média. O ultimo. Novas ordens do Almirante Akbar. Vamos obter acesso a uma instalação imperial em Carbon Ridge. Preciso de suporte no local. Ok. É isso. Comandante, um destroyer caído está enviando bombardeiros de reforço para uma instalação de pesquisa imperial em Carbon Ridge. Aquela instalação é um alvo-chave para a República. Aiden, podemos explorar os bombardeiros de dentro do Angra. Ótima ideia. Encontro lugar... Rapaz, como que não explodiu a nave? Eu fico perguntando. Isso é escada aqui? Eu não sei que ideia foi minha, mas... Como vamos desativar aqui dentro? Vamos entrar e vasculhar os destroços em busca de detonadores remotos. Quem pertence? Uhum! Não dá barro! Não vou ter o Lubo ali não. Não quero nada. Quero continuar com a mesma arma. Droid? Eles não sabem que estamos aqui Ótimo, fique por perto E espere até eu atirar Nossos combateiros estão mantendo A república... Mas é que é de cura Agora falou cura logo, filho Pesado Vem, vem, vem Vem, vem Ai, 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 ai Como eu vou pagar se você está morto? Ele já era O caminho para o hangar está aberto Precisamos daqueles detonadores Caralho, eu joguei da hora, meu Gostei pra caramba desse jogo Na moral Trocação, trocação legal Detonadores aqui Isso não vai ser suficiente Fiquem com que pode ter mais Mais detonadores Mais explosões Hora de desativar o hangar Para cima Nossa Você? Aposto que eles vão esperar Então, onde vamos armar essas caras? Diretamente nos tiles Uma explosão dessas vai chegar até os sistemas dos motores de rios É destruir a nave de dentro para fora Exatamente Detonador armado Interagir Aquele era o último Eu coloquei o primeiro Detonadores preparados Bora Inimigo pesado Aquela deve ser a equipe de resgate deles Eles não param de vir Então, continue atirando Ah, não aquece não Eles têm armas pesadas Eu também Estou abrindo o que eu estou usando, não? Vamos para as navas Mostre o caminho Eles ainda estão vindo Tirem eles do caminho Continuem assim Estamos quase livres Mas ele não está fazendo nada Ele está fazendo tudo É a gente Dá a cara, vagabundo Ele não dá a cara, não Agora foi Voltaram Vamos Não tinha que nem fazer Aquele ali é meio que final de safe, né? 2x1 Aí, lascou O que eu estou fazendo, cara? Eu também Boa Chega a Coros Eu não teria conseguido sem você Ou eu Como estão as coisas aí em cima? É difícil dizer, mas Acho que o Império está perdendo Acho que você tem razão Eu posso sentir Está quase acabando Hoje O Império vai morrer O que você está pedindo ao final do jogo, velhinho? Não sei Pior que eu não sei Eu não terminei esse jogo ainda A Batalha de Jacó Comandante, temos um problema O que foi aquilo? Seu pai Ele nos encontrou O Almirante está mandando bombardeiros contra corpos Eles vão ter que passar por nós primeiro Vamos acabar com eles Sim, comandante Vou defender aqui a nave Oh, desviou, né? Desviar não Para você ver Nossa, eles aqui são mais resistentes Espera aqueceu a nave Caramba Os bombardeiros já eram Ainda não Temos um esquadrão vindo para cá Manda mais, manda mais Vale Até logo Dois já foram, né? Não precisa fazer conta mais não, fio? Se eram três, eu derrubei dois Caramba, isso é chato Boa Tem mais Tem mais Não dá para você não atingir ninguém, pô Ae A corpo foi atingida Normal, filho, não tem companhia de perfecção, não Até logo Opa Cadê? Aqui Manda mais Ixi Tá todo mundo atirando em mim aqui Alô, Aiden Hask Não sabia que você não ia perder a humanidade Acredite Você e o Del são o menor dos meus problemas hoje Você não entende o que está acontecendo Eu quero entender Caramba, tá chato pegar isso aqui, hein? Olha Eu diminuí a velocidade Eu diminuí a velocidade Eu diminuí a velocidade Eu nisso Ora Eu ainda estou Eu não sei Eu já estou Eu vou Talvez Que Eu 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 Nossa Tá todo mundo na minha cola aqui, bicho Cala aí Meu, bicho, se mexe, hein Cadê ele? Saco Não se mexe, hein Eita Bora, falta pouco Não dá, vai ter que diminuir a velocidade, acho que muito rápido é ruim Voltário, toma Comandante, me escuta Aiden, você está bem? Tô bem Ótimo Olha em volta, tá quase acabando Ainda não A gente acorda em um lugar seguro Vou terminar o que começamos Vou atrás do meu pai Aiden, ele não vale a pena Eu preciso tentar Agora vai Ok Recuar Vamos atrás do papai Vamos atrás do papai Vixe Fui atingido, filho Pula, 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 pula Pula, 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 pula Olha o droide Por que que trocou o droide? Por pouco Estou bem, Del, vou achar o contrato Você e o Shrift, sigam para o próximo sinal de ajuda Não, 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 não quero essa arma, não, não quero essa arma, não Eu não quero essa arma Essa daqui é a doideira Não, nós vamos buscar você agora Não vão, não, isso é uma ordem Droide, se ativa comigo Relaxa, filho, relaxa que eu vou voltar, relaxa Resolvi uma pendência de família aqui Aguente firme Contato Contato, claro Consigo vê-los Desatele, por favor Ela está sozinha Sai se vocês... Nossa Vou morrer Tá tomando tiro de trás Tomando tiro nas costas, velho Merda Boa Tiro queimado Deu um choque ali Carrega Eu vou morrer de novo Segura, cara Quase não dá tempo Caramba Pega eles Caramba Tá treta, velho Essa arma demora muito pra começar a atirar Vamos atordoar eles Vai servir. Vamos lá. Ora. Precisamos tirar meu pai dessa nave antes que ela caia. Hackei isso. Bora, droid. Vamos lá, droid. Vamos lá. Vamos lá. Bora, droid. Aí. Almirante, a hora do Império chegou. Você não precisa cair com ele. Esta é uma tentativa de resgate. Recuse educadamente. Temos que ir agora. Rex acha que eu também vou partir. Mas este é meu lugar. Eu dei a minha vida a este Império. Lutei para mantê-lo forte. Difícil ouvir táxi sobre um sólice. Vamos lá. Não. Você viu a fraqueza do Império. E não deixou que ela consumisse. Isso fortaleceu você. É por isso que você vai embora sem mim. Você merece mais do que isso. Eu não. Mas você sim, Aiden. Você merece viver em paz. Vá. Sobreviva. Viva. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Aiden. Corre. Corre todo mundo. Agora ninguém é inimigo mais. Preciso chegar ao DEL. Preciso sobreviver. Agora ninguém é inimigo. Droide, reativa a ocupação. Bora, bora. DEL, a inserita está caindo. Fih, você corre mais rápido. O que é isso? Vamos, vamos. Estou chegando. Vai casar com ele. Isso é uma nave ou uma cápsula? É uma cápsula, não é uma nave não. Olha aí. Que silêncio. Agora se beija. Aiden, acabou. Nós vencemos. Acabou. Para com isso. Para com isso. Para com isso. O droide me disse que vocês estão vivos. Parece que sim. Ainda bem. O celular tocou ali, meu desculpa. Agora vamos. Vocês tem que ver isso. Será que eles se beijaram? Nem vi. Vou ter que ver depois da gra... Depois eu vejo. Ah, que merda, meu. É não. Vai ser o último episódio. Meu último vídeo. Star Wars. Aqui no canal. Décadas depois. Décadas. Filho. Saco, meu. Você recebe uma ligação. E não vai atender na ninguém. O que é isso, é o Luke? Oh, blébio Olá, estávamos esperando por você. Leve-me até o prisioneiro. É claro. Por aqui, por favor. É Kylo? Será que é Kylo ou é Kylo? O nome desse bicho aí, esse doidão aí de preto. Mas é Han Solo? É o Han Solo. Se você queria alugar minha nave, era só ter pedido. O mapa é o Skywalker. Você sabe como encontrá-lo. Não sei do que você está falando. Para onde ele o levou? O Skywalker ajudou de duas vezes, né? Sai da minha cabeça! Ela está controlando. Eu não vou dizer nada. Ela está controlando. Você acha que essa nave vai proteger você? Manter você seguro? Não vai. Foi aqui que você começou. O poder do lado sombrio. Eu esperava que o império fosse torná-lo corajoso. Está se sentindo corajoso. Caraca. É só o stratão. Só o kappa, ó. 3 kappa, troca. Eu não sei o que você está falando. Olha. Para onde ele vai? É tão fácil romper as suas memórias Você vai me dizer É só questão de tempo Bora O que você quer, Capitã? Bom, teremos que ver Eu grito ao Almirante Bursic Não é você Lamente uma vez Tem mais? Ela arruinou você Você já nasceu, compadre E aí? Nosso Saber de Jerusalém é louco, hein? Você já esteve aqui antes Você encontrou a fé Nook Você encontrou a fé O que você pediu? O que você pediu? Foi assim que encontraram você Travou? Só tinha trabalho Onde sua família foi quebrada? Eu vou quebrar você de novo aqui Bom! Eu vou resistir Eu tô quase morrendo Nossa, eu tiro pra caramba, velho Ai, eu vou morrer Você é louco, meu Meu, não me vem com essa palavra frenesi, não, bicho Só de lembrar, ele já me lembro de Bloodborne É o estado negativo mais chato daquele jogo Onde sua família foi quebrada Eu vou quebrar você de novo aqui O mapa Não vou lutar a você Eu não tenho arma E aí Ainda vai entrar aqui? Não Caraca Ah, dá pra parar Negar uma parada todo o tempo E aí Pare Por favor Chega Vamos Acho que não tinha roberto aqui Não posso Agora foi Diga-me para onde Los Anteca levou o mapa Baiora Ele o levou para Baiora Foi Descobertas Eu tô continuando ainda porque eu acho que já eu fui logo de novo Ele é seu agora Acabe com isso Como vai? Hask Nós sabemos como isso vai acabar É, mas você não pode ser corajoso Porque você não é mais um soldado Olha pra você, é um covarde Você trocou a sua arma Pelo que? Paternidade Transportar carga na Corvus? A Aiden pode ter me traído Mas você, Del Você me decepcionou Você Me decepcionou Todos mudamos, não é? Hã? Veja você Você estava morto? Parece que a Aiden pode fazer qualquer coisa Menos me matar Ok Hask Gideon Por favor Não vá atrás dela Não vai acabar bem pra você Por favor Olha que vagabundo, velho Então, o projeto Ressurreição continua conforme o plano Pelo contrário, Gleb Eu procurei você porque você foi útil pra mim antes Reconstruímos sua casa e permitimos que a segurança de Ginata controlasse o sistema E em troca, você atrasou tudo e permitiu um estranho Descobrir o plano Um plano honesto, eu garanto Meus homens vão mover, graças ao perigo Não triplicar nossos esforços em Estula Bem, vou deixar alguns dos meus homens para garantir isso E lembre-se de enterrar Delmeco e sua tripulação Mas deixe a Corvozinha Só isso vai extrair É o que eu planejo Star Wars Battlefront 2 Campanha concluída Recompensas desbloqueadas Amigo Não tem crédito? Carregamento demorado pra caramba também Não sei se eu espero Não sei se eu Pelo jeito eu acho que não vai ter mais nada não É, foi finalzinho de jogo Nem sabia que esse era o último episódio Nossa, foi bem dividido Legal Bom, vou finalizando o vídeo por aqui Como que se for concluído Vou começar a postar os vídeos do Forono Só o modo campanha mesmo Legal Achei top pra caramba Já tá concluído já Forte abraço Falou E é nóis Tchau Tchau